É de reality que você gosta? Então, Maio na Globo é pura diversão. Ah, eu não aguento o Brasil. Tá pronto para a grande final do Big dos Bigs? Quem vai vencer o maior BBB de todos os tempos? Eu vou chorar, acabou. Essa paixão nacional por reality começou aqui. Vem aí, No Limite, sobrevivência e convivência com ex-BBBs. Nós já vimos como eles são na casa, mas como será que vão ser agora, No Limite? Na nossa cozinha já tem gente te esperando. A terceira temporada do Mestre do Sabor vai começar. É gostoso como nenhum outro. Nos domingos, um encontro só com os melhores. Super tança dos famosos, com finalistas das temporadas no palco do Domingão. Já pensou ir para Miami com essa turma e tudo pago? Vai que cola. Ei, Miami! Maio tem série também e muito filme bom. Tô feliz por não perder isso. Liga da Justiça, Minha Mãe é uma peça 3. O Protetor 2. Eu, Fânia. Pantera Negra. Milagre na Sela 7. Eu vou ficar sempre com você. Maio na Globo é pura diversão. Ah, meu coração não aguenta!